Fala galera do Hardware, beleza? Tiagueira na área. Vamos seguindo aqui então com os testes da GTX 780 e o Xeon E3 1230 V2 e 16GB de RAM do DR3. Bom gente, em tempo de placa de vídeo caro, o que a gente pode fazer é testar as old-schools, as antigas mesmo. No momento aqui, estamos no menu, estamos no Valorant, estamos no menu do Valorant. Eu destravei o FPS no menu aqui, estamos a 400 FPS, mas obviamente que no jogo isso daqui não vai se refletir tanto. Esse jogo é um jogo bem leve, a placa de vídeo ali está com uso bem baixinho, o VRAM com uso bem baixinho, o processador com uso baixinho aqui também. Vamos dar uma olhada aqui nas configurações. Vídeo, qualidade gráfica. Bom, a única coisa que eu deixei ligada aqui foi a renderização multinuclear e o resto eu deixei tudo no baixo, para ver o que a gente consegue aqui. A filtragem, eu poderia deixar no 1, mas eu vou deixar no 4 mesmo. E muito provavelmente esse jogo rode muito bem, inclusive até no médio, mas eu vou fazer o teste no baixo. E depois, dependendo do resultado, eu posso até pôr no médio aqui, não sei. Acho que talvez eu coloque aqui no médio e no alto, acho que não tem necessidade. Tá bom? Vamos fechar as configurações, vamos ver o que eu posso jogar aqui. Cara, como eu não jogo esse jogo, não manjo muito dele, as poucas vezes que eu joguei eu apanhei, então vamos no mata-mata. Que aqui pelo menos eu não atrapalho ninguém. Vamos começar o teste. Bom galera, começando a partida aqui, eu já joguei um bocadinho aqui só para testar, dei um rolê aqui no mapa, só levei tiro inclusive. E uma das coisas que eu vi, olha o cara ali, nem vi eu passando. E uma das coisas que eu vi é que é o seguinte, esse jogo também com certeza a frequência está fazendo falta. Por quê? Eu estou com sobra de uso de placa de vídeo, eu estou com sobra de uso ali de processamento, mas com certeza a frequência estando ali travada nos 3.3, está atrapalhando o meu FPS. Porque eu estou com 100 FPS e com todos os recursos da máquina sobrando. Então provavelmente é mais um jogo... Opa! Ai, tomei mais um. Provavelmente é mais um jogo onde a frequência, como no CSGO também, oh caramba, como no CSGO também, provavelmente é mais um jogo onde a frequência faz bastante diferença. E, opa, ai, errou o tiro. Carra, to só zoando aqui. Então, realmente a placa fica sub-usada. Se tiver um processador com mais frequência, provavelmente essa placa vai conseguir carregar bastante FPS. Mas eu não estou conseguindo passar aqui muito dos 100, 110, 120 no máximo. E com o recurso sobrando do computador, né? Deixa eu dar um rolê aqui no mapa, pra ver. Oh, 106, 104. Realmente estranho, 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 estranho. 95, 112, eu estou usando a frequência máxima, eu estou usando 7 GB de RAM. V-RAM estou usando 1.6 ali, oh, 1600. É, realmente, 22% de CPU ali, de GPU. E 52% dos Ion. Realmente tem bastante coisa sobrando aqui. Provavelmente o problema é a frequência. Seguindo um padrão também do CSGO, né? O CSGO tem essa questão aí também. Do problema ser a frequência. Mas só mata assim, né? E mesmo assim deveria matar com um tiro, né? Se eu aumentar... Se eu aumentar a textura aqui pro alto, por exemplo, muito provavelmente não vai mudar nada. Eu deixei tudo no baixo, né? E se eu aumentar pro alto, provavelmente eu não vou ter grandes alterações não. Quer ver? Vamos mudar aqui, oh. Vamos mudar alto, alto. Fechar configurações. Oh, eu estou com tudo no alto, oh. E ficou mais ou menos igual. Entendeu? Estou tendo uma limitação aí de frequência. GTX 780, então, vai de boa. Sim, eita, tiram. GTX 780, então, vai de boa, sim, nesse... Dá um rolê pelo mapa. Vai de boa, sim, no valor. Valorante. Vá, vá. É... E o processador, pelo jeito, não foi tão bem assim, não. Limitadinho aí, por conta da frequência, muito provavelmente. Ou será que eu estou fazendo alguma configuração muito errada? Aham. Eita. Será que eu estou fazendo alguma configuração errada? Acredito que não. Mas dá para jogar de boa, viu? Sem grandes problemas. Estou jogando agora no máximo aqui, no alto. E estou levando um sarrafo, né? Olha, eu matei quatro pessoas só, apesar de não estar prestando tanta atenção assim no jogo, mas... Estou levando. Eita. Eita, cadê, cadê? Estou levando um sarrafo bonito aqui. A imagem está bem bonitinha. Olha lá, 100 FPS. Pelo menos ele ficou acima do 100, né? Com certeza, se você tiver um processador aí de 4 GHz, com uma arquitetura mais nova, o Z1 é um pouco mais antigo, né? Eita, levou um tirão. Com certeza, se você tiver um processador aí de 4 GHz, ou alguma coisa assim, com uma arquitetura mais nova, ele vai ter sim uma... Um desempenho bem melhor. Certo? Vamos ver se eu consigo matar... Caralho! O que é isso? Tá, porra, tá mal aqui. Caralho, eu tô levando uma surra, malandro. Mas uma surra! Resta um abate. Um abate. Resta um abate. Acabou, acabou. Gente, o resultado do teste é o seguinte. Curiosamente, eu fiquei com pouco uso de processador e pouco uso de placa de vídeo. VRAM ali, tava usando 1.6 quando eu tava usando no baixo, e depois que eu joguei pro alto, ele foi mais ou menos pra 1.8, 1.9. E meu limitador aí, com certeza, foi a frequência. A frequência do processador é uma frequência baixinha. Tá vendo o Zion aí, limitando os jogos. Muito bom no multitarefa, mas quando fala de GHz, ele acaba cagando um pouco aqui. Mas tudo bem, deu pra jogar tranquilamente. Eu achei que o jogo ficou bem fluido, assim, sem grandes problemas. É uma pena que eu sou um péssimo jogador de Vavá. Lembrando que o Zion talvez não seja uma pedida muito boa nesse caso. Talvez um processador aí com um pouco mais de frequência, né? O Zion com a frequência de 3.3, ele realmente é baixo. Se a minha placa-mãe é genérica, ela é da China também, não tem nem marca. Então, se fosse uma placa-mãe boa, talvez eu conseguiria jogar a 3.5, porque ele tem o Turbo Boost de 3.5. Só que, mesmo deixando ativado, ele não funciona. Uma coisa que eu sempre falo nos vídeos. Essa placa, ela tem a opção de ligar o Turbo Boost, mas ela não passa dos 3.3, que seria a frequência base. Então, eu perco um pouquinho de frequência. Ganho nos núcleos, mas perco um pouquinho de frequência. Pode até ser, se eu pegar o meu i5-3570 e colocar aqui, como ele tem 3.5, pode até ser que ele dê um desempenho maior, né? Não sei, enfim. Aí é aquela questão de núcleos versus frequências que a gente sempre fala. Beleza? Bom, qualquer dúvida nos comentários, acredito que eu tenha dito tudo. Desculpas aí pela play de qualidade duvidosa. E valeu, abraço, fui!